Vocês já sabem o que é um poema Com certeza já leram, tão belo o som Poema é um texto organizado em versos Tem título, estrofe, rima ou não É simples assim É simples assim É simples assim Será que alguém um dia fará um pra mim? Versa é cada linha do poema Estrofe é um conjunto de linhas agrupadas O título vem sempre acima E um poema pode ser sobre qualquer parada É simples assim É simples assim É simples assim Será que alguém um dia fará um pra mim? E num poema Os temas mais comuns Amor, heroísmo e natureza Mas independente do tema do poema Cada um tem a sua beleza Não vou esperar Não vou esperar Não vou esperar Um poema vou fazer pra alguém ir declamar Se inscreva no canal